RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a consultar uma data em um calendário. Este aqui é um calendário do ano de 2018. E nele, nós agrupamos os dias e os meses de cada ano. E, claro, é muito importante você começar olhando o seu calendário para o ano em questão. Este aqui foi do ano de 2018. E lembra que eu tinha colocado a ordem dos meses? Pois é, no nosso calendário, isso já vem organizado. Janeiro é o primeiro mês. Fevereiro, o segundo. Março, o terceiro mês. Abril, o quarto. Maio, o quinto. Junho, o sexto. Julho, o sétimo. Agosto, o oitavo. Setembro, o nono. Outubro, o décimo. Novembro, o décimo primeiro. E dezembro, o décimo segundo. E nos calendários também aparecem os dias da semana. E eles variam de domingo a sábado. Neste aqui, os nomes estão de forma abreviada. Em alguns calendários aparece somente a inicial, ou seja, a primeira letra. Olha, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Então, se nós quiséssemos saber que dia caiu a data 24 de 2 de 2018, ou seja, o 24º dia do mês 2 do ano de 2018, eu começo olhando para o mês, e eu sei que o mês 2 é fevereiro. Depois, eu vou olhar para o dia e vou procurar o dia 24, e ele está aqui. E, com isso, nós podemos ver que o dia 24 do 2 de 2018 caiu em um sábado. Só para ver se ficou claro, vamos tentar descobrir qual foi o dia que caiu o Natal de 2018. Você sabe que o Natal de 2018 caiu no dia 25 do 12 de 2018. Mas que dia da semana foi? Começamos olhando para o mês, e o mês 12 é o dezembro. Depois disso, procuramos o dia 25, e ele está aqui, que é o 25º dia de dezembro. E, se você olhar, caiu em uma terça-feira. Ou seja, para descobrir qual dia da semana cai uma data, eu preciso olhar a coluna dessa data. Isso porque nós agrupamos elas em várias colunas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!